ontem o Jorginho, cara, lá na ESPN descascou ele falou que é falta de respeito, falou o caramba os treinadores brasileiros meio que batendo muito no Abel, o que você acha disso? Você acha que o Abel errou falando aquilo do time do Cuca você acha que o Cuca tá certo? O que você acha disso tudo, Kleber? Fica à vontade discorra tranquilamente Ô Beijo, eu acho que isso aí é eu acho que é inveja, cara impressionante, o treinador brasileiro ele é uma pena, entendeu? Porque eu lembro uma época que eu jogava ainda eu lembro uma época que vazou uma conversa de WhatsApp dos treinadores era um xingando o outro, um falando mal do outro e nunca se une então assim, eu particularmente acho que isso não passa de inveja, entendeu? Eu acho ridículo o que o Cuca fez, falar do Abel da forma que ele falou o Abel joga da forma que ele achar melhor o Abel tá na semifinal de uma Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro O que eu tô fazendo? Obrigado.